Olá pessoal, tudo bem? Aqui do canal da Adriana Moraes, hoje com um vídeo também que vocês gostam, não é um tema específico, mas é sobre caligrafia, hard lettering, brush lettering, e eu quero falar hoje como a técnica de brush lettering pode ser muito diversificada. Você não precisa se prender somente a canetas com ponta-pincel, como essa aqui da Tom Low, que eu tenho, e é excelente, é excelente qualidade, eu curto muito essas canetas, eu vou mostrar a pontinha aqui pra vocês. Fora que a pigmentação, a cor, a ponta da caneta é muito bonita. Eu vou mostrar aqui e demonstrar pra vocês a qualidade dessa caneta. Ela é linda, a pigmentação dela é excelente, eu gosto muito, assim, é uma brush lettering, é uma brush pen, aliás, perdão, uma brush pen que eu me identifico muito, assim, eu curto muito. Acho que cada uma se identifica com o que curte, com o que gosta. Adriana, só dá pra fazer brush lettering com caneta-pincel? Não. Isso é mito, tá? Tem muitas canetas que são... Tem uma ponta diferenciada, a ponta cônica da Crayola, tem um jogo da Faber Castel também, assim, eu vou fazer um vídeo depois, só com pontas cônicas, né? E eu vou mostrar hoje que com caneta marca-texto, sabe aquela marca-texto baratinho que a gente compra? É isso aí. Eu vou escrever aqui algumas letras, algumas palavras e ver, mostrar pra vocês como é possível também fazer um brush lettering, um hard lettering, fazer letra cursiva, letra... Traço fino, traço grosso, a técnica da caligrafia com as canetas marca-texto também. Então, eu vou demonstrar com uma Sharpe e com uma Faber Castel. Ponta chanfrada, né? Como todas são, como a gente sabe e conhece. Aí, primeiro eu vou pegar da Sharpe aqui, depois eu vou pegar da Faber Castel e mostrar como é possível, tá, gente? Então, vamos lá. Olha que legal. Você viu que bonito ficou? Fora que o efeito realmente da... do neon, né? Da caneta marca-texto dá todo um destaque. Isso aqui é uma folha branca, tá, gente? Folha de sulfite normal, não tem nada de especial, não é folha especial. Lógico que não vai sair tão perfeito como da Tombow, mas isso aqui é uma maneira que você dá pra trabalhar. Adriana, qual é o segredo? Já que é uma ponta chanfrada, é uma ponta totalmente diferenciada da Tombow, que é uma ponta pincel, né? Se pegar as duas aqui pra comparar, realmente é uma diferença brusca de ponta. Gente, a diferença é a seguinte, é a rotulação da mão. Você viu que pra fazer essas letras eu não precisei ficar mudando muito a rotulação da minha mão. Por isso que é muito importante todo o curso que você faz, e eu tenho certeza que as profissionais, as professoras que fazem o curso de Brush, Hard, Lettering, orienta. Treino, treino, treino. E qual que é o treino? Basicamente isso. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Sobe fino, desce grosso. Fazer bolinha. Gente, parece bobeira isso, mas foi através desse exercício que eu consegui chegar nesses resultados aqui. Claro que não tava muito bem feito, né? Fiz assim, meia boca. Mas se você não fizer exercício de rotulação de mão, você não vai conseguir nem escrever com aqui a ponta pincel que já dá o efeito maior, já dá um acabamento melhor na letra, no traço que você for fazer. E com a ponta chanfrada, esse exercício de rotulação de mão que fazemos no início, quando a gente vai começar a fazer caligrafia, Hard, Brush, Lettering, ele é essencial pra trabalhar com outras pontas alternativas além da pincel. Um exemplo delas é a ponta chanfrada. Você pode reparar que na ponta chanfrada eu tenho que movimentar muito a ponta da caneta, tá? Ó, vou chegar mais perto aqui, ó. Eu tenho que movimentar muito, ó. Vocês viram? Tem que, ou seja, tem que ir virando muito assim, sabe? E você só adquire isso fazendo exercício de rotulação de mão. Se não fizer isso aqui, gente, não adianta comprar uma caneta dessa que é cara, tá? Uma caneta dessa não sai por menos de R$18,00 a unidade e essa aqui você pode pagar até R$1,00 na lojinha. Então, acho que pra treinar é legal, entendeu? Apesar de eu já ter comentado que no início eu não acho bacana usar essa caneta porque ela vai exigir muito esse exercício da rotulação de mão, mas é legal porque também te força a fazer exercício, porque você tem que ter realmente uma certa habilidade pra tá mexendo com ela. Agora eu vou usar a Faber-Castell, tá? Marca-texto. Simples, gente. Isso daqui eu comprei faz muito tempo, ela é até velhinha e dura pra caramba esse marca-texto. Meu pai eterno. Aqui tem tinta pro resto da vida. Mas vamos lá, vou fazer aqui embaixo, tá? Então preste atenção aí na movimentação da minha mão e da maneira que eu faço, ok? Vamos lá, vamos lá. Olha que legal que ficou. Não liguei que eu fiquei em silêncio, mas foi pra me concentrar aqui, ó. Só o M que saiu um pouquinho feio, mas olha que legal. Olha esse K, o L, o J, o H. Olha o H, que lindo. Se não falasse, parecia que seria uma brush mesmo, que eu usaria o F, ó. O detalhe traço grosso, traço fino. O G deu uma falhadinha aqui na ponta, mas não tem problema. Tem problema o E, ó, o fino grosso C, o fino grosso B, o fino grosso A, que saiu meio atropelado, mas eu vou fazer outro aqui mais bonitinho pra vocês. Ou seja, aqui eu também não uso muito, mas depois que eu descobri a maneira e a diversificação que você pode ter com a caneta ponta chanfrada, gente, é maravilhoso. Agora, tem uma outra marca que eu comprei de caneta de ponta chanfrada, que eu não curti muito. E se você vê ela com ponta pincel vendendo, não compre essa aqui. Não curti, gente, não curti mesmo. Essa ponta brush, ó, que fala aqui, é enganação, tá? Por que que eu falo que é enganação? Porque ela é muito dura. Olha, meu Deus do céu, que ponta rígida. Parece canetinha, é ponta de canetinha, não é ponta pincel. Que pincel, por quê? Ela tem flexibilidade, a ponta pincel. Ela é molinha, por mais durinha que ela seja, que a tombo é, mas ela tem uma flexibilização que justamente dá esse contraste do fino e do grosso, que possibilita esse efeito. Agora, essa aqui, ó, olha, eu até... Não é que eu estraguei, uma, duas vezes que eu usei, ela já ficou toda horrorosa. Tipo, isso aqui não é ponta pincel, nem a pau, ó. Ó. É canetinha. Qual a diferença de fino e grosso aqui? Ó, marca texto, tá mais definida do que ela, ó. Entendeu? Ó. Tá até falhando. Horrível, essa caneta eu não recomendo pra ninguém, mas a chanfrada dela, que ela tem duas pontas, a chanfrada, é maravilhosa, sim. Eu gostei bastante, pelo menos valeu a pena, uma ponta eu aproveito, né? Eu vou escrever aqui pra vocês, ó. É que eu não gosto, ela já tá bem judiadinha, gente, essa caneta. E olha que eu usei poucas vezes ela, hein? Eu não curti, ó. Você vê que a ponta já não tá legal, porque ela causa essa sombrinha aqui, ou seja, é um fiapo que tá, ó, tá ali na ponta, não é legal. Eu não recomendo. É uma caneta que, tipo, depois eu vou fazer um vídeo de materiais que eu não recomendo e pode ter certeza que ela é a primeira da lista. E é de marca. Não recomendo de jeito nenhum, tá? Então, assim, dá pra fazer. Depois eu vou tirar uma foto fazendo o alfabeto inteiro com as duas canetinhas aqui. Vou postar lá no meu Instagram. Se você não me segue, é a Adriana, arroba Adriana Moraes 82. Eu sempre posto algum trabalho lá, bastante coisinha bacana, legal. Me segue lá. Clica no gostei, no joinha aí do vídeo, se você gostou, se você quiser que eu traga mais novidades e mais coisas aqui pra vocês. Depois eu já vou gravar um vídeo falando de fazer brush lettering com canetas, ponta cônica, crayola, Faber Castel e etc, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, hein? Um joinha é bom, hein? Dá um joinha. Clica aí em compartilhamento, compartilha com os teus amigos e também clica no sininho, né? Agora, daqui a pouco, o YouTube vai inventar mais coisas aí pra gente fazer. Mas eu espero que você tenha gostado, tá? Se você quiser mais novidades. Depois eu vou indicar uma loja aí muito bacana que vai estar trazendo produtos importados, coisas diferenciadas que a gente encontra só lá nos Estados Unidos. Então, que vai vender aqui no Brasil. Futuramente eu vou estar falando aqui nos meus vídeos, tá indicando, porque eu, digamos que eu tô em parceria com essa loja. E vou trazer bastante novidades e postar aqui no canal, tá bom? Então, ó, um beijo. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.